Beleza. Pouca gente hoje. Aqui é o frio. Ah, tá aí o pessoal chegando. Bom, vamos embora. Seguinte, pessoal. Daqui um pouquinho já vai ter a... Boa noite, Bruno. Daqui um pouquinho a gente já vai ter umas férias agora, né, no meio do ano, tá? E a boa notícia é que o professor Danilo, lá de sociologia, ele já terminou a parte do TCC dele e ele tá retornando já com a sociologia, já tá livre, disponível, o arranjo que a gente definiu que tocaríamos a filosofia e depois ele entra com a sociologia. Aí, assim, ó. Vou conversar com o professor Danilo, o professor Pedro. E... Pois é, daí eu não sei, Marina. Eu não me lembro como é que ele usava. Acho que ano passado ele tava gravando, tá? Não sei se esse ano ele vai ter condições de dar aula ao vivo. Ano passado ele gravava. Pois é. Pois é. Ah, mas qualquer coisa, sim, também, se tu precisar de tirar dúvidas, viu, tu só chama que a gente troca um papo, né, troca conversa, troca uma ideia. Sociologia não é bem a minha formação, mas também não fica tão longe, né, tem vários assuntos que eu gosto e não é um problema, bem pelo contrário, é um prazer poder ajudar, tá? Acho que a gente tá aqui pra isso. Tanto o Pedro também, né, o Pedro tem mestrado nessa área, então, tá bem, é só dar um toque que a gente ajuda. Tá, daí a gente vai conversar, tá, semana que vem, e eu prometo que, ou no final de semana agora, de repente, fica melhor, e eu prometo que eu já aviso no início da semana se a aula de quinta será sociologia, e daí ele vai iniciar a sociologia, ou se a gente continua com a filosofia, porque o que que acontece? Ano passado a gente tinha um período só de sociologia durante o ano. Capaz de nada? E, né, eu gostaria que isso voltasse, né, um período pra filosofia e um período pra sociologia. Já é, a gente é tão boicotado nas escolas, né, principalmente nas escolas públicas, que eu gostaria que aqui a gente tivesse uma representatividade justamente pelo caráter de formar cidadãos, né, de a gente ser um cursinho que consiga, não só avisar o Enem, mas avisar a pessoa, né, em si, o ser humano. Eu acho importante que vocês tenham a filosofia e a sociologia no mínimo um período por semana, tá? De cada um. Pá, que bom, bom saber mesmo ali, né? Fico feliz pra caramba. Eu adoraria que a gente pudesse ter mais sempre diálogos, assim. Quanto mais vocês participarem das minhas aulas, adoro quando o João participa, o Pedro, etc. A Jéssica já participou, vocês aqui pelo chat, acho que tu mesmo já participou. Quanto mais vocês participarem, pra mim, melhor, sabe? Eu gosto muito dessa interação. Aí a Jéssica também já participou. E daí, então, o que eu decidi sobre isso, tá? Que eu não quero dar os contratualistas pra vocês, perdido, tá? Como assim? Ah, tu ia fazer as sociais. O que que tu optou, Jéssica? Ah, nutrição. Que legal. Parabéns, sucesso na tua área. Pois é, Bruno. Vamos ter uma aula, vamos ter um, vamos ter, capaz de, né? Vamos ter ética, mas aí eu gosto de fazer tipo um mini curso de ética, que nem a gente acabou de fazer um mini curso sobre epistemologia, né? A gente começou com os racionalistas, a gente fez todo um estofo, né? Com aquela filosofia clássica. Aí a gente transpassou pro período pós-elenístico, essa coisa medieval, e a gente conseguiu uma bagagem pra poder chegar nessa epistemologia que era a grande discussão ali, tanto, né, quanto os contratualistas, né? E essa questão da posição original, onde o homem se encontra, que a sociologia vai abarcar com vocês. E daí, a outra grande questão é a ética. Só que eu não posso pegar a ética e já sair dando cante, assim, de cara, assim, sabe? Eu prefiro que a gente faça um mini curso de ética, de novo, transpassando daí tudo que a gente tem de ética pra poder ter comparativos, entende? A gente revistar Aristóteles, que eu não falei sobre a ética aristotélica, a gente falou sobre Aristóteles, sobre a forma dele pensar, mas a gente não levou adiante a questão das virtudes e como isso influencia na ética, e assim por diante. Sim, sim, vamos sim, sabe? Só que o legal é a gente ter estofos, né? A gente vai aumentando o nosso know-how de conhecimento, ó, know-how, palavra bonita, que na verdade é armazenamento de coisas, conhecimento, das coisas práticas. E assim que a gente tiver a possibilidade, a gente entra na ética, tá? A ética, bah, tem umas aulas, tem aulas, eu gosto muito, porque elas se tornam de maneira prática. Inclusive com a situação da pandemia e do coronavírus, a gente tem, a gente pode falar de uma forma bem prática sobre isso, tá? Mas voltando aqui. Então, daí, como a gente ficou, eu preferi fazer um apurado, assim, vamos fechar essa coisa da epistemologia, porque, por exemplo, em 2018, ela caiu, no mínimo, duas questões no Enem, em 2018, sobre epistemologia, né? Questões que a gente poderia bater o martelo ali, tá? E também dar uma pincelada por cima, assim, falar de experimentos mentais e fechar isso aqui, digamos, para a gente fechar um ciclo, eu poder definir se a sociologia entra ou não semana que vem, com o professor Danilo, que é o coordenador da área, e a gente poder, entendeu? Não começar algo que a gente tenha que parar depois, e depois sabe-se lá quando volta. Então, eu prefiro ter uma sequência, tá? Então, vamos lá. A episteme, pessoal, vem... Sim, está bastante... A ética, tu pergunta, Bruno, sobre a questão da ética nos pré-socráticos? Ou tu diz sobre a episteme? Pode abrir o áudio aí, se quiser. A episteme... Olha, é que assim, ó... Digamos que os pré-socráticos, eles discutiam a origem da vida, né? Foi aquela aula... Ah, se cuida aí, meu, melhoras, hein? Tomar remédio, né? Ficar em casa, se puder, etc. Eu tomei a vacina da gripe esses dias, então, tô... Tô tranquilo, por enquanto. Os pré-socráticos é mais aquela questão que o professor Pedro passou para você sobre a arqué, né? A origem da vida, eles estavam... Eles queriam... Eles não acreditavam mais nos deuses apenas e eles estavam discutindo de onde viria a origem de tudo, né? Do mundo. Se era da água, se era do fogo, né? A água era Thales de Mileto, o fogo era Heráclito, tem Pédocles, tem Demócrito com o átomo, então, é mais uma questão da origem. A episteme, eles... Não tá bem discutida ali, né? A gente pode dizer que a gente tem uma primeira parte de episteme com Platão, que ele vai dizer que conhecimento não é crença, e daí a gente pode dizer como crença aquele senso comum, com aquela crítica aos sofistas, né? Ou até as pessoas que não refletiam sobre a vida, que era uma crítica que Sócrates fazia, que as pessoas viviam a vida sem reflexão. Então, e que aquelas... As coisas que eles acreditavam nem sempre bem eram como deveria ser, realmente, né? Ou apenas algumas perguntas já desconstruíam aquele castelinho de areia que as pessoas tinham, que eram suas crenças, né? Então, ele vai dizer que crença não é conhecimento, tá? Então, a epistemologia vem do grego, né? Episteme com conhecimento e saber, logia e estudo, né? Então, um estudo do saber, um estudo do conhecimento, e a gente aborda daí... É uma área da filosofia que vai estudar isso, os problemas da definição do conhecimento, como é que a gente adquire, qual é a diferença entre conhecer algo e ou acreditar em algo, né? Quais são os métodos válidos, quais são os métodos que não são válidos para a gente definir o que é o conhecimento, né? A gente pode pensar de uma forma simples ou banal de que isso... Bom, eu tenho conhecimento, eu adquirei conhecimento, mas a gente já viu ao transcorrer do nosso curso que, para Descartes, por exemplo, ele teve que duvidar de tudo para chegar ao fundamentalismo que ele criou, né? O racionalismo, através de uma fundação, que seria o cógito, poder montar todo o seu método científico, tá? Então, vamos falar de três tipos, quatro tipos, perdão, de epistemologia, tá? O ceticismo, que ele vai dizer que nunca podemos efetivamente conhecer a realidade, né? E depois ele vai levar esse ceticismo, ele vai te levar... Tem vários tipos de ceticismo, né? Mas ele vai te levar até um nilismo, né? Por exemplo, né? E tem o ceticismo pirrônico, que é o de pirro, tem diversos tipos. Como a gente não está numa aula que a gente tem a todo o tempo do mundo para falar sobre isso, né? A gente poderia falar sobre o ceticismo global, ceticismo local, sobre o ceticismo radical, que vai levar ao nilismo e ao solipsismo, tá? Mas não é o caso, tá? Mas só para ficar, palavras assim, para vocês terem, né? Nilismo, né? Ele nega toda a possibilidade de conhecimento. É uma forma radical do ceticismo pirrônico, aquele de pirro que a gente tem lá atrás, né? Que é o Só Sei Que Nada Sei, por exemplo, é um exemplo de niilismo, tá? E a gente vai ter o solipsismo, tá? Que também vem através do idealismo, tá? Que é uma queda, um subjetismo radical. E por que que também vem do idealismo? Porque o idealismo defende que a Kant, que defende que a gente tem uma maneira de ver o mundo, né? Que a nossa subjetividade implica no nosso conhecimento, tá? E daí seria um subjetivismo radical, que leva a um isolamento da mente, tá? Então, isso é um solipsismo, tá bom? Cético. Eu acho que ele é bem materialista, né, Pedro? Como a gente, como tu mesmo, acho, colocou outro dia, não lembro se foi tu, se foi o João. E eu acho que ele passa por um processo cético, sim, né? Porque ele, ele... Pois é, eu me lembro bem da questão. Eu acho que sim, sabe? De certa forma, a gente vai ter uma aula só de Nietzsche, né? Só que, ao mesmo tempo que ele... Nietzsche tem uma relação muito grande com a estética, né? Ele era apaixonado por Wagner e etc. Então, uma pessoa que tem... Que depois vai defender a estética como um processo de evolução do homem, até mesmo, e mistura isso com a ética dele, né? Ele também acredita na construção de coisas, né? Do conhecimento. A gente vai ter uma aula só sobre Nietzsche, né? Assim como a gente vai ter Hegel, né? Daqui a pouco. São os próximos passos, né? Hegel, Marx e Nietzsche. Para depois a gente poder falar sobre ética, tá? Porque aí a gente transpassou mil já, mils, né? E a gente vai poder ter um arcabouço aí de coisas para a gente poder falar sobre ética, né? A gente já vai ter mais dúvidas sobre o que a gente pensa realmente hoje em dia e a gente vai poder falar sobre ética e a gente acha que sim. Eu estava olhando as questões ainda em 2020, coloquei uma agora ali, mas eu não trouxe a do solipsismo justamente porque eu não tinha falado para vocês. Aí eu achei que não era justo. Isso é meio que uma loteria, né? A gente tenta abarcar os conhecimentos que são vastos da nossa cadeira esperando que a gente consiga adivinhar o que vai cair no Enem, né? Por exemplo, eu acho que vai cair muita questão de ética, sabe? A gente transpassou um ano bem relevante com relação a isso. Acho que a pandemia vai influenciar. Acho que coisas de método científico, acho que alguma coisa de epistemologia nesse sentido mais tradicional vai cair, entende? Porque já caiu o solipsismo, né? É uma coisa um pouco diferente, assim. Não abarca muito o solipsismo até mesmo na faculdade, sim. Tu tem que te empenhar para ir atrás disso, autores solipsistas, etc., que defendem esse ponto de vista. E porque, de uma forma geral, depois a gente vai discutir muito como é que se conhece o conhecimento em si, as teorias, os experimentos, vai discutir Moore, vai discutir Witz, quem está aí, vira uma coisa mais de linguagem, que é bem mais interessante, entende? Do que ficar no solipsismo, né? Então, a gente tem o racionalismo, que a gente já falou, né? O uso da razão leva à compreensão. Quem é o cara do racionalismo? É o Descartes, né? O empirismo, que é o conhecimento provém das experiências sensoriais, então, através de um método indutivo, tá? E lá, o ceticismo é um ceticismo metodológico, né? Duvidar de tudo, né? Podemos dizer assim, né? E depois a gente vai ter o idealismo transcendental. Vocês também podem encontrar algumas pessoas falando como criticismo, porque o Kant, tem duas palavras que levam Kant. Toda vez que vocês ouvirem falar de Kant, é crítica e razão. A crítica da razão pura, a ética da razão, a do dever. Então, Kant, ele está sempre ligado com essas palavras, outras menores, idealismo transcendental, etc. Mas pode ser chamado de criticismo também. Então, ele conseguiu, como a gente viu na aula passada, unir os dois modelos que a gente vinha do iluminismo, a razão sobre a fé, por isso o iluminismo, a luz, né? A luz da ciência ilumina a nossa razão. O antropocentrismo, né? Do homem sendo mais em voga, né? Como, né? Porque antes o conhecimento vinha de Deus. E agora a gente já tem dois métodos que discutiram por alguns séculos qual era o melhor, né? E aí a gente tem o idealismo de Kant que unifica esses dois, tá? Temos coisas mais modernas? Temos. Com certeza, temos. Mas é muito difícil que caia muro no Enem, né? É isso que eu falei pra vocês. O Brasil ainda discute século XVIII, XIX, né? Depois a gente vai ter uma aula de Vitrins, tá? E aí sim, eu posso falar pra vocês sobre o que temos de avanço com Vitrins, tá? Um cara que pode vir a cair, né? Seria Karl Popper. Karl Popper, ele já é um contemporâneo, atual. E ele tem o princípio da verificabilidade ou da falsibilidade ou do falcionismo, né? Que nada mais é do que uma proposição científica, né? Ou seja, pra ser científico ela deve ser verificada pela experiência. Entende? Ou seja, esse princípio da falsibilidade, ele diz que uma proposição pra ser considerada científica, ela deve poder ser falsificada, né? Em uma experiência. A gente não pode criar algo através do método empírico ou do método científico que a gente não consiga falsificar ela. A gente tem que conseguir falsificar ela pra poder saber que ela é correta, digamos assim. Entende? a gente tem que saber como é que se falsifica ela, a gente tem que saber quando é que ela dá negativo, a gente tem que conseguir verificar ela, saber qual é a forma errada dela para ter certeza da forma certa dela. Então, este é o princípio de Karl Popper, né? É um método hipotético-dedutivo, digamos assim, né? Porque é hipotético, porque tem hipóteses de observações e gera uma explicação racional sobre aquilo. Então, o dedutivo vem sempre do racional, que é uma... tu vai ter condições e ele vai racionalizar sobre aquilo, tá? E ele é hipotético por causa das observações de investigação que a gente vai ter. Ou seja, a ciência não é só explicativa, nós também somos ciências, ele vai dizer, e a gente ajusta, às vezes, aquelas condições iniciais. Então, a gente tem que conseguir, de alguma forma, falsificar, criar uma maneira de enganar aquilo para que eu consiga dizer que aquilo é verdadeiro. Certo? Então, Karl Popper também, eu acho que, né? Pode ser que caia. Certo? Ô, senhor. Fala. Ali naquela questão ali de idealismo transcendental, né? De criticismo. Isso também é... tem a ver com a questão da gênese, né? Da busca da gênese. Isso, eu acho que é... Seria isso também, né? E daí, no caso, então, isso seria uma... A gênese, tu diz o que gera? É, sim, sim. Tipo, a busca pela gênese. Então, isso seria meio que um ponto em que Hegel vai concordar com Kant, digamos assim, né? Porque o Hegel, dentro do movimento fenomenológico que ele vai descrever, tá? A busca da gênese. Então, não exatamente ele critica Kant nessa parte, mas é meio que uma aproximação, né? Ele reescreve de alguma forma, assim. Sim, sim, sim. Eu acho que Hegel, né? Ele vai e tenta levar... É que aí, meio que todos fazem um pouco isso, né, Pedro? De pegar o que se tem e dar uma pincelada. Alguns, claro, alguns vão dizer, não, isso aqui tá totalmente errado e descarta. Mas mesmo Marx que diz que Hegel estava errado, ele leva muito do Hegel adiante. E um filósofo como Hegel, que é extremamente importante, né? A gente estuda Hegel até hoje. Hegel, digamos, é um grande pensador, tem grandes citações sobre Hegel ainda na nossa filosofia atual. Com certeza, pegou de Kant. Kant era o que tinha mais em voga naquele momento, né? Kant era o grande pensador, ele era um divisor, né? Filosofia, tem alguns filósofos que vão dizer, ó, a filosofia era um marasmo até chegar Aristóteles, até chegar Kant, né? Então... Mas nessa questão, então, o Hegel, ele fica dentro do criticismo? Ele vai levar adiante o pensamento de Kant, ele não vai discutir sobre a gênese do pensamento, ele não modifica tanto quanto Kant, só que ele vai tratar como o Kant, o Hegel, ele tem a questão do espírito, né? O espírito, pra ele, é importante, né? Por isso, o fenomenológico, né? Então, ele vai levar... E aqui, o Kant, ele vai dizer que é... Não é que ele seja materialista, porque o Kant também era influenciado pela igreja. O Kant, ele era ortodoxo, né? Os pais dele eram ortodoxos e tal. Mas ele nunca desvincula de Deus, isso é um problema também, ele vai dizer que a razão, lá no fim, vai levar a Deus, etc. Mas o Kant já é um pouco mais espreendido sobre isso, né? Perdão, Hegel, já é um pouco mais espreendido sobre isso. Ele não... O espírito, pra ele, ele é histórico dialético, né? Então, não tão ligado a Deus, assim, no sentido desse Deus cristão, não sei se tu me entende, ele foge um pouco, ele não diz nada de novo, mas ele atribui menos, menos força à razão do que Kant. Entendeu agora? Sim, senhor, sim, eu consegui. É que eu, até esses dias eu tava assistindo uma aula do Cefato sobre Hegel, e daí ele trata muito essa questão, assim, quando Hegel entra, tipo assim, dentro dessa questão da epistemologia, ele se parece muito com Kant, mas ele vai deixando algumas coisas do racionalismo, tipo, de uma... de uma credibilidade, há uma credibilidade gigante à razão, ele vai começando a sair de perto disso, né? Que é uma coisa que já em Marx, a gente observa que Marx vai ir mais longe ainda, sabe? Nessa questão, assim, de se desvincilhar do uso da razão, desse jeito. É que os movimentos históricos têm um papel importante pra ele, então, ele vai dizer que o empirismo também, né? Porque tudo faz esse movimento cistos, de diácio, de levar pra cima e pra baixo, né? E pra eles, isso é importante, pro Hegel é importante, mas pro Marx é importante a luta de classes, Cada um bota como determinante um ponto, né? Como sendo o que guia isso tudo, e eu acho que é essa a palavra, assim, sabe? Porque a gente tem, e Hegel nem é estudado em epistemologia, no sentido de ter contribuições significativas para este tipo de discussão, entende? A gente fala de Hume, a gente fala de Montaigne, a gente fala de Descartes e tal, e daí depois a gente já vai passar para um outro, vai passar para outras discussões, né? A gente já vai a Wittgenstein, já vai adiante, então a gente vai, Karl Popper, não se para muito em Hegel, entende? Tanto que, como é que eu vou te explicar? Deixa eu ver aqui, o Husserl, tem o Husserl pelo meio do caminho, né? O Husserl é o cara importante, e aí sim, o Husserl, ele é influenciado por esses outros caras que vêm um pouquinho depois, tem outros menos citados, como o Fador, etc., e tem o Schonsky atualmente, mas o que tu tem que pegar de cada um é descobrir o que cada um guia toda a sua filosofia, né? E o Hegel é a fenomenologia dele, que não foge do espírito, que não foge das discrepâncias e que vai dizer que antes a história era ruim e que num processo histórico, fenomenológico, o mundo vai se encontrando e daí vai melhorando através da ciência e da razão, até chegar ao ponto, e era o ponto que ele vivia, que ele achava que era o ápice da sociedade, né? Hegel achava que o ponto que ele vivia que a sociedade não poderia ser melhor do que aquilo que ele estava vivendo naquele momento, né? Então, aquilo era maravilhoso para o Hegel, né? Que o ser humano conseguiu chegar num ponto em que tinha todas as possibilidades de ser algo maior, né? E se desprender das amarras morais que existiam até então. E esses pontos-chave de cada autor, Platão, as ideias, Aristóteles, o materialismo dele, o Sócrates, que é uma questão da dúvida, depois Descartes com o racionalismo, com o método, com o dualismo cartesiano, com o penso logo existo, aí entende que cada um deles tem algo que é central em sua filosofia e daí, como são autores que escreveram sobre várias coisas, eles não se prenderam a só uma área, esse ponto central, esse norte, ele vira um eixo para outras coisas, tu entende? Então, ele monta a filosofia dele, nem o Kant, ele monta a filosofia dele no eixo da crítica e da razão. Então, ele fala sobre estética deste ponto de vista, ele fala sobre educação desse ponto de vista, ele fala sobre política desse ponto de vista, ética, epistemologia, ontologia, tudo dentro deste ponto de vista, a partir deste ponto de vista. Aí o Hegel vai pegar a fenomenologia, vai definir isso como ponto central, como o eixo da sua filosofia e parte dali, ou constrói dali, todo esse arcabouço que ele tem de discutir as etapas do mundo, ele subdivide o mundo em várias etapas, ele subdivide a estética em etapas, ele divide a ética em etapas e assim por diante. E aí tu vai ver outros caras fazendo isso. Um cara que é um pouquinho diferente é o Nietzsche. Nietzsche, ele é um pouco, ele tem fases, assim, ele muda, assim, de fases, entende? Então o Nietzsche do começo é um Nietzsche mais romântico, o Nietzsche do final já é um Nietzsche um pouco mais, digamos, mais pensativo, me fugiu a palavra agora, para não dizer que ele é meio Schopenhauer, assim, como é que eu vou dizer, meio, me faltou a palavra, depressivo, talvez, não sei, não sei, mas introspectivo, sei lá, mas ele perde um pouco talvez por toda a vida dele, pelas situações que aconteceram, um pouco do brilho, desse romantismo ou desse fulgor que ele tinha no começo da vida dele e depois ele vai sendo um pouco mais duro com o que ele vai descendo, né? Então todos eles, se tu pegar, Pedro, se tu conseguir encontrar esse norte, esse eixo dos filósofos, tu vai conseguir, tu não precisa decorar o que cada um deles pensa, né? Tu vai entender como eles pensam, isso é o mais importante. Bom, vamos adiante. Então, assim, ficar claro pra vocês, algumas palavras, também, tá? A priori, né, ela independe da experiência, né, ela é existente no indivíduo, ou seja, é algo inato, está dentro de mim, e algo a posteriori é aquilo que é estabelecido e afirmado em virtude da experiência, olha, errei no português, através dos sentidos, tá? Então, o a posteriori precisa da experiência, dos sentidos, tá? Então, as formas de conhecimento, né, nos prazos racionalistas, Kant define como juízo analítico a priori, né, e o empirismo como um juízo sintético a posteriori, né, ou seja, o analítico, ele é a priori e o sintético a posteriori. E a grande sacada do Kant foi essa definição de juízo sintético a priori, que seria a base da ciência dele, que seria o movimento da mente, que é aquela coisa que a gente falou aqui, ele conhecer algo de forma inata, sete coisas, né, eu falo pra vocês, sete mais cinco dá doze, e a gente tem esse conhecimento que ele é sintético, né, porque ele depende de uma experiência, mas ao mesmo tempo ele é a priori, porque ele é inato a nós de conseguir entender algo abstrato, de forma abstrata, tá bom? Vamos adiante pra gente não perder o nosso... Ah, já tô quase no final da aula, meu Deus. Então, assim, o conhecimento tem um lado subjetivo e outro objetivo, um fato é objetivo se a verdade desse fato não depende de como a mente das pessoas funcionam ou não depende da mente, certo? Ele é o objetivo, o fato é subjetivo, o conhecimento tem um lado subjetivo ou outro objetivo. O objetivo, a verdade desse fato não depende, não depende de como a mente das pessoas funciona, tá? 4 mais 4 igual 8 não depende da minha mente, isso não é subjetivo, é objetivo. Normalmente são coisas abstratas, tá? Vamos adiante. Então, conhecimento, ele requer três condições na teoria clássica, existem novas teorias? Existem. Já tem uma frase um pouquinho maior que essa? Já, já tem. Mas vamos dizer assim, ainda hoje, digamos que é bem aceito que a gente diga que pra ter conhecimento tem uma crença e não essa crença religiosa que a gente fala, tá? Diferente daquela crença que se tinha lá atrás nos pré-socráticos, mas sim uma crença no sentido de acreditar em algo mesmo, né? No sentido de ter o porquê, de ter o porquê em acreditar em algo, a verdade e a justificação. Então, basicamente, a gente fala que o conhecimento, ter o conhecimento, é ter uma crença verdadeira, e justificada em algo. Essa seria a frase que perdura até a Karl Popper ali, mais ou menos, pra gente poder falar sobre crença verdadeira, pra conhecimento, é crença verdadeira e justificada. Certo? Já vi questões assim, certo? E, pessoal, como tá no finalzinho da aula, eu não vou adentrar nas questões sem poder explicar elas, mas eu botei três questões pra vocês, tá? Do Enem 2018. Eu não conheço que diagrama, Pedro, vou procurar. Diagrama de Vem. Não conheço mesmo. Ah, bacana. Vou atrás. Aqui tem as questões, depois diz qual a alternativa é correta, eu tentei dar uma explicada também do porquê, certo? São duas questões de 2018 e uma questão do Enem de 2020, tá bom? Aula, eu informo a vocês e avisam ali pelo grupo como é que vai ser próxima semana. Vou botar isso agora lá no Drive, que não tem ainda, eu criei esse slide há pouco por causa dessas indefinições de aula. E obrigado pela dica, Pedro, vou atrás desse diagrama de Vem. e se vocês ficarem com dúvida de hipistemologia, quiserem saber sobre hipistemologia, se acham válido, eu construo um material um pouco mais novo sobre isso para vocês, tá? E aí eu lanço tipo podcast nessa mesma pasta e aviso. Ah, vou atrás. Vou atrás mesmo. Achei interesse, deixa eu até anotar aqui. Diagrama de Vem. Vou anotar aqui depois que a aula terminar. Já peguei aqui. Vou pegar aqui. Porque eu acho que quanto mais visual transformar a aula de vocês, né? Acho que agrega. Tem muitas pessoas que precisam do visual para entender, tá? Pessoal, se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, só me chamar. Espero que tenham gostado da aula, tá? E não vou permitir que a próxima vai ser ética. Acho que a gente vai para Hegel, para a felicidade do Pedro. E Marx depois e Nietzsche. Acho que numa sequência, assim, não me lembro se a gente fala se tem alguma... De repente tem Schopenhauer nesse meio do caminho aí. Mil. Vamos ver. A gente tem mais umas quatro aulas antes de entrar em ética. Tá bom? E só os clássicos. Sim, sim. Por enquanto, só os clássicos. Pessoal de peso aí. E... Daí eu aviso vocês se vai Sociologia semana que vem ou se vamos nós. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Um bom resto de semana e um bom final de semana. Tá bom? Uma boa noite. Obrigado pela atenção. Já grê me vê. Vamos lá.